Uma quarta-feira sem jogo vem sendo tão rara nos últimos dois anos pro Atlético que a gente até fica com dificuldade de cara, o que a gente vai fazer na quarta-feira né? Então surge um espacinho pra gente também falar sobre mercado da bola que é um assunto que vocês gostam bastante e sempre que eu produzo conteúdo sobre mercado da bola vocês curtem. Então saiu uma negociação hoje no site Fogão.net, acho que nem dá pra chamar de negociação, é algo bem no início ainda que o Atlético estaria interessado no ponta, no extremo, Jeffinho, um dos destaques desse retorno a Série A do Campeonato Brasileiro do Botafogo jogador que disputou o Campeonato Carioca pelo Resende, jogador ainda pertence ao Resende, tá emprestado ao Botafogo num processo ali de validação, foi contratado primeiro pro time B, pro time aspirante do Botafogo que inclusive tem alguns jogadores do Atlético né? Iago André, Daniel Cruz e Bruno Leite ele acabou se destacando, indo pro time principal e hoje já é talvez o melhor jogador assim do Botafogo no Campeonato Brasileiro torcida já tem ele ali como um xodó. Cara, pode ser um interesse que a gente olha assim e a gente fala cara, é só um interesse, sabe? Hoje, pra qualquer jogador ser vinculado ao clube atlético paranaense é muito válido, te valoriza muito. Então assim, pro jogador que tá pra ser comprado, pro jogador que tá pra ter uma mudança de contrato ali, é muito importante você ser valorizado o suficiente e o Jeffinho é um cara de um perfil muito ligado ao Atlético, esse jogador jovem, esse jogador com muito potencial acho que esse é o primeiro alerta que eu boto no debate, sabe? Mas eu gosto do nome eu gosto do nome, eu vou explicar pra vocês porque essa contratação, ela diz muito mais nas entrelinhas do que propriamente dito nas linhas, beleza? Pra isso eu vou mandar um abraço pra Evolução Pisos, mandar um abraço pra United Gym, mandar um abraço pra KTO nossas parceiras que possibilitam a gente tá aqui diariamente, mandar um abraço pro nosso amigo também advogado do canal, meu querido amigo Arnobac, que é um cara incrível, um cara assim de um coração maravilhoso. Mas falando sobre a negociação, porque eu acho que tem muita coisa pra gente falar mais das entrelinhas do que nas linhas, né? Porque se você me perguntar, Thiago, quem é o Jeffinho? Como a gente pode imaginar esse jogador no Atlético? Cara, o Jeffinho é aquele tradicional extremo, é aquele extremo bem brasileiro mesmo aquele jogador muito habilidoso, que sabe jogar em espaço curto, que se sente confortável num contra um cria espaço de maneira muito fácil. Acabou de sair de um Juventude Botafogo onde o Jeffinho, ele basicamente garante um empate pro Botafogo, senão o Botafogo perderia do Juventude moleque liso, moleque assim, que traz o futebol de rua pro futebol profissional, algo que eu acho que vem até sendo um pouco perdido no futebol brasileiro, de ter essa pureza do futebol de rua e o Jeffinho, ele representa muito bem esse jogador, ele representa muito bem esse perfil, né? Jogador que tem alguns dribles bem marcantes já na Série A do futebol brasileiro, é um cara que faz uma boa Série A, um ponta que faz uma boa Série A e gera bastante jogo. O time do Botafogo procura muito o Jeffinho pra ser esse cara do desequilíbrio a partir do drible, da capacidade de quebrar linhas a partir do drible nesse jogo mais posicional do Luiz Castro, que é um treinador que acho que não tem nem outro jogador desse perfil no time do Botafogo. O Luiz Henrique é um jogador de mais agressividade, mais velocidade, tô tentando pensar outros pontos aqui do Botafogo, mas acho que nenhum tem essa questão do do refino técnico que o Jeffinho traz, mas não o refino técnico que a gente olha e fala caramba, esse cara passou por uma base e tem todos os fundamentos bons. É quase que um dom ali do garoto. Pra quem não acredita no dom futebol, cara, vai desconfiar bastante da contratação do Jeffinho, sabe? E é um jogador, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, como eu falei, é um jogador importante, é um jogador que vem tendo um destaque interessante no Botafogo, já são 12 jogos com a camisa do Botafogo, se eu não me engano, sabe? 12 jogos, exatamente 2 na Copa do Brasil na eliminação contra o América Mineiro e 10 no campeonato brasileiro. Apenas um gol e uma assistência, sabe? É um cara que vem se destacando, mas os números não são tão chamativos. Talvez o número que mais me impressione é em relação à participação dele. Como o Botafogo procura o Jeffinho dentro de campo? São quase 16, quase 17 toques na bola certos por jogo ali, tem um bom aproveitamento também no campo de adversário, é um cara com uma boa capacidade de diálogo, 71% de aproveitamento no campo do adversário, passe-chave, dá 1.4 passe-chave por jogo, por exemplo, no último jogo contra o Juventude foram 5 passes-chave, contra a gente, que o Jeffinho fez um dos seus principais jogos, foram 3 passes-chave, contra o América Mineiro, derrota, contra o Atlético Mineiro, derrota no Campeonato Brasileiro também. O garoto, ele deu mais um passe-chave. Então, assim, é um cara muito mais voltado a criar situações de perigo do que qualquer coisa. Mas, beleza, essa é a linha que a gente falou. Beleza, o Atlético interessado num ponta de velocidade, de drible, que vem se destacando na Série A, que tem uma situação meio confusa ali, que o Botafogo até tem essa opção de compra, mas uma situação ainda meio confusa. O que que tá na entrelinha? O que o torcedor do Atlético, ele quer? O que o torcedor do Atlético, ele sonha? Pensa num morro. Pensa num morro. A gente tá num morro, assim, num Monte Everest. Quantos metros tem o Monte Everest? Vamos pesquisar certinho aqui pra metragem Monte Everest. Deve ter muitos, deve ter alguns quilômetros. Olha, são 8.848 metros, acima do nível do mar. O cume, o ponto mais alto do Monte Everest. Ali em cima do Monte Everest vai tá um Atlético ideal. Como esse Atlético ideal? Seguro defensivamente, extremamente vertical, um time que tem jogadores rápidos, habilidosos, que mudam de posição, que vão pra um contra um, um time corajoso, que encara qualquer um da maneira como o Atlético, ele ficou conhecido como furacão. É algo que eu bato muito na tecla. O Atlético, ele não virou o furacão por ter uma defesa muito sólida. O Atlético, ele virou o furacão por esse ataque agressivo, pela quantidade de gols que conseguiu fazer. Inclusive, um grande abraço histórico ao Jackson, um dos grandes responsáveis pelaquele time. Um atleta. O Atlético, nesse momento, podemos dizer assim, já subiu 3 mil metros pra chegar nesse Atlético foda que todo mundo sonha. A contratação do Jeffinho, ela vai de acordo a essa tentativa do Atlético virar esse... Vocês entendem o que eu tô falando? Se a gente fosse atrás, sei lá, do Isidro Pita, do Juventude, eu ficaria feliz, porque eu acho que o Isidro Pita é um bom jogador, mas eu acho que o Atlético, ele desceria alguns passos. Eu acho que o Atlético, ele desceria alguns metros dessa caminhada até esse time rápido, até esse time veloz, até esse time vertical, até esse time habilidoso, até esse time de drible de um contra um. Que eu acho que é a meta do Atlético, realmente, na temporada que vem, ter esse time bem mais próximo do do mundo ideal, do mundo dos sonhos dos torcedores. Eu acho que o Atlético já deu passos importantes, mas ainda falta. Eu acho que, por exemplo, o Quaidio tem encaixe muito forte nesse time, o Roque tem encaixe muito forte nesse time, o Vitinho tem encaixe muito forte nesse time, o Canobio ainda precisa se adaptar o suficiente pra ter encaixe nesse time, o Terence tem encaixe nesse time, o Romulo tem encaixe nesse time. E o Jeffinho, ele tem encaixe nesse time. Você, por exemplo, ter como opção pra semifinal da Libertadores um Jeffinho no banco, eu acho que é um bom nome. Eu acho que existem alguns poréns. É um jogador assim que eu não sei como foi feita a base. Tenho minhas dúvidas ali em relação a alguns fundamentos, algumas tomadas de decisão. Não adianta o cara só oferecer drible. O jogador habilidoso em time que não é protagonista do Campeonato Brasileiro tem muito, porque esse jogador ele vai receber muita bola. Ele vai ter chance de errar uma, duas, três, quatro. E vai continuar recebendo bola, porque o time tem poucas soluções, então procura ele. O Jeffinho, ele recebe muito mais bola pra trabalhar porque, por exemplo, o Quaidio. Se o Quaidio tem a quantidade de erros do Jeffinho no jogo, ele oferece quatro, cinco, seis, sete contra-ataques e acabou o jogo pra ele. Então, assim, tem que tudo ser muito bem pensado. Não pode ser empolgação. Por isso que o setor de scout, o setor de dif, ele existe. Me agrada muito mais o perfil Jeffinho do que o nome Jeffinho, se vocês me entendem. Ele só me lembra muito o Michael quando ele chega no Flamengo. O Michael era um cara que precisa de espaço pra correr o Jeffinho também. O cara que precisa de espaço pra correr. Sabe? São jogadores que até conseguem criar espaço através da sua habilidade, mas jogadores que dentro de um modelo de um time que eu acredito que vai se aproximar do Atlético do ano que vem, de circular a bola, eu não sei se esses caras eles vão dar uma resposta tão significativa. Sabe? Porque são jogadores bons, são jogadores talentosos. Mas será que são bons o suficiente? O Jeffinho, ele faz um campeonato brasileiro entre os melhores sub-23 ali. Não tenho dúvida disso. Mas repito, o contexto que ele tá inserido potencializa ele. E não é nenhuma crítica ao Botafogo. Enfim, o Botafogo tá vivendo o processo dele lá. Acho que muita gente fala dos reforços do Botafogo, acho que o Botafogo até se reforçou melhor do que se fala. Vários jogadores lá que eu gosto bastante. Lucas Fernandes, inclusive, eu já indiquei pro Atlético. Carlos Eduardo, inclusive, eu já indiquei pro Atlético. E acabaram fechando com o Botafogo pela disponibilidade financeira que existe hoje. Sabe? E aquilo, falando em chances de fechar ou chances de não fechar, cara, o jogador ele controla a ação. Se o Jeffinho quiser fechar com o Atlético, ele vai fechar com o Atlético. Não tem resenha. Pode ter o de todo dinheiro do mundo. Mas eu questiono vários pontos. Eu questiono se é esse nível de jogador que o Atlético vai querer. Se é esse... É... Se é esse atleta já tá validado suficientemente. Se não é uma situação pra esse atleta acabar se valorizando mais e conseguir um contrato melhor com o clube que hoje pode pagar um contrato melhor que o Botafogo. Então... Eu não tô falando pagar um contrato melhor que o Atlético. Pagar um contrato melhor do que o contrato atual do Jeffinho. Então hoje, se você me falasse, ah, Tiago, quanto te empolga o Jeffinho? Cara, de 0 a 10, eu vou te dizer, me empolga um belo 6. Óbvio, ele pode chegar aqui e ser um fenômeno jogar muita bola. Mas repito, o que mais me chama atenção é o perfil. E o que mais me desanima é o fato que eu não acho que ele renderia tanto nesse contexto atlético. E não é porque o Filipe é covarde, porque isso, porque aquilo. Porque ele é um oásis técnico no Botafogo. Ele é um oásis de desafogo no Botafogo. E o Atlético, ele tem mais alternativas.